Confissões de um Estadista Justificação da celebração dos Acordos de Alvor A celebração dos Acordos de Alvor foi uma forma de ganhar tempo, pois nestes acordos ficou estabelecido que, embora eu fosse Presidente da República de Angola, temporário, teríamos de realizar eleições para determinar quem seria o novo Presidente da República em definitivo. Em relação aos acordos estabelecidos anteriormente com Portugal, nos precisaríamos de mais tempo para que as eleições acontecessem. Era uma forma de garantir uma transição pacífica dos portugueses que estavam em Angola, o que não aconteceria porque se aproximava o inverso e os nossos adversários políticos internos não queriam quaisquer acordos com Portugal que não fosse a retirada massiva e definitiva de todos os portugueses da colónia angolana. Quando foram feitas as negociações com Portugal, colocou-se na mesa todos os prós e contras e garantiu-se que a nível internacional, o MPLA, seria o partido a ser reconhecido como o proclamador da independência de Angola a 11 de novembro de 1975 e foi assim que, nós conseguimos, particularmente eu, proclamar a independência de Angola. Estes acordos permitiram que muitos portugueses ficassem em Angola por decisão própria e garantiu uma saída quase que pacífica de muitos outros portugueses que depois da proclamação da independência decidiram abandonar o território nacional. Era importante para Portugal garantir que este processo fosse lento, para poder acomodar todos aqueles que foram considerados como retornados, bem como garantir que esta saída não tivesse contornos económicos gravíssimos, pois não éramos nós que dependíamos de Portugal, mas o inverso.